O empresário Marcelo João da Silva e toda a sua diretoria, muito sucesso e realizações nesta gestão 95 e 97, pois tudo que se faz em prova de uma causa justa vale a pena. Muito obrigado a todos. Convidamos agora para o seu pronunciamento o atual presidente da SEMIG, empresário Anselmo João da Silva da Marmoraria Iguaçu. Senhoras e senhores, boa noite. Em nome da nova diretoria, eu quero cumprimentar a mesma, mencionando o nome do senhor Aloukis, vice-presidente da fascista. E agora cumprimenta as maiores autoridades do que quer ver. Agora vamos cumprimentar também aqueles que hoje estão passando para nós a nossa paz. O senhor José Inzatório de Andrade, presidente. O senhor José Braz da Silveira, vice-presidente. O senhor Alvinho Escaraz, Maurício Ernesto de Santos, José Roberto de Andrade, Silva Silva, Hamilton Reginaldo e José Ricardo de Andrade. E agora cumprimento os demais associados que aqui se encontram. E também aqueles que, por uma causa ou outra, não puderam ficar presente. E aproveito a oportunidade para convocá-los, juntamente com a nova diretoria, e também unir-se a nós, para fazermos que essa entidade cresça e tenha um novo interesse associado. E também quero agradecer a todos os que nos apoiaram para chegarmos até aqui. Aproveito a oportunidade também para pedir aos nossos governantes que nos dêem um acesso a Florianópolis, que não seja somente a BR-5, que tire a PC3 do papel, que ponha no impacto, e que a gente possa apanhar o Beigo Açú em acesso. Eu acredito que tudo isso é possível. Com a graça de Deus e a ajuda do nosso governante, tudo isso é possível. Obrigado. Convidamos para fazer uso da palavra o vice-presidente da FASISC, senhor Alaúr Tisba. Senhoras e senhores, realmente eu fui pego de surpresa. Eu não vim aqui preparado para falar, mas eu não poderia me importar nessa oportunidade de me congratular, principalmente com o José, que levou a última gestão da SEBIC a bom tempo. E trazer aqui também a nossa esperança e a certeza, Anselmo, que você vai levar tudo isso, quem sabe, até melhor que o Anselmo. Eu estava sentado e percebi que você começou bastante nervoso. Mas você tem que se lembrar o seguinte. Gostaríamos também de registrar a presença. Era convidado para mês, mas em virtude de outros compromissos, chegou atrasado, mas está com a gente, o presidente da Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, Idelmar Cacias Pereira. Muito bem. Neste momento, nós vamos convidar, como palestrante da noite, o senhor João Gonçalves, administrador de empresas, especialista em gestão de recursos humanos e qualidade total, consultor do programa, SEBRAE de qualidade total. O senhor João Gonçalves, falará sobre qualidade total na micro e pequena empresa. Neste momento, o protocolo nos informa que os convidados da mesa podem ocupar os melhores lugares, porque vamos à palestra. E em seguida, a CIDI e a sua nova diretoria oferecerão um jardim a todos os convidados. Eu ouvi do Juscelio, como faz o seu relato aqui, essa noite, que ele, durante a sua gestão, conseguiu algumas conquistas. Conseguiu um telefone, conseguiu um fax, conseguiu montar uma assessoria jurídica, enfim. O que é que o Juscelio fez nesse período que foi presidente? O Juscelio procedeu a uma série de melhorias na Associação Industrial de Iguaçu, na CIDI. E esse é um processo que não pode parar. O novo presidente tem que ter esse pensamento. Enfim, não recebem a atenção necessária da nossa parte como empresários. Essa é, sem dúvida, a grande razão para que as pessoas mudem de fornecedor. Por isso, no nosso... o MÁSHA E esse é um processo mudanços, mudando de fornece, mudando de fornece, mudando-lubando, mudando-lubando, mudando-lubando. mudando de fornece, mudando-lubando, mudando-lubando. E esse é um processo mudando-lubando. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal